Salve, rapaziadinha da Vizinha FF trazendo aqui pra vocês mais vídeo, rapaziada, hoje eu tô triste, tô triste, né, Brasil aí Perdeu, saiu da Copa, mas fazer o que, né, a vida, né, rapaziada Se a vida fosse como a gente queria, uma hora dessa eu estaria lá em Dubai Com os três gatas Eita, brincadeira da parte Hoje eu vou trazer pra vocês o rei do X2 Mundial, né, o 2X2 Mundial e o 2X1 junto com o rei dos Coins Rapaziada, é o seguinte, estreia aí do Shawan e do RDzinho Então, véi, duas lendas aí, podemos esperar aí, né, o confronto insano Então se inscreve no canal, deixa o likezão, fica com Deus, vamos lá que o Felipe é insano Se aí quer comprar diamantes mais barato e de forma segura, acesse rei dos Coins Ou melhor, é só acessar o link que tá na descrição que você já vai direto pro site e vai comprar diamante mais barato do que em qualquer outro lugar Tentando buscar um óleo do inimigo pra poder garantir esse primeiro abate, essa vantagem, essa vantagem não tão conseguindo, será, Lugê? Vamos ver, porque o Shawan já deixa muita bala no caminho, mas o Tony, o Tony, na verdade, ele já toma aquele balaço, já cai, mas também, nossa senhora, Royce Vai sobrando o Royce, LDzinho agora, LDzinho chega junto, já pegou aquele armamento, vai tentar fazer a boa, vai ficando ambos os jogadores naquele clutch Vai tentar buscar agora LDzinho pro Brasil, ele vai tentar abrir aquele placar, vai olhando, na divisão já foi finalizado O jogador vai pra cima, vem na boa, já tentando aquela clicada, mas nada muda Ah, Zé WG, vou falar pra você, hein, Shawanzinho tem essa identidade, né, aquela veia competitiva do agressiva Ou ia fazer, mas tem um agressivamento aqui, mas de agressivar, realmente, né, ele consegue ir pra cima LDzinho também com essa doze na avalhada, vai dar trabalho, WG, pode ter certeza, você vai narrar aí muitas vitórias do Brasil no dia de hoje Vai ficando no clutch agora o jogador Shawan e o jogador Royce, vai relando aquele kit, Shawan avança Vai tentar buscar aquele armamento, agora reserva, vai pra cima, vem pelo lado direito O jogador Royce vai dar, tomou a primeira bala, vai ficando ralfado, avança Shawan Já deixou na marcação de Moco, já foi de um lado, foi do outro, já tentou subir o satisfatório, já tentou novamente O Shawan não tá pra brincadeira, ele vai chegando, o Shawan jogador de uma medelinha que tentou a final Já vão pegando esse lado de cercado e vai tentar crescer em cima dos brasileiros Olha só o Shawan, ele vem naquela espera, vai esperando o jogador, ele mesmo acaba se complicando Enquanto aqui o Tommy, já tentou mandar bala agora pra cima do LD, vai pra cima agressiva, vai fazendo a boa Olha o Shawan chegando nas disponibilidades, já pulou, é no contrapé, o LD já caiu, vai ficando na boa Shawan decisivo, é doido Aquele primeiro gelo, vai de um lado, vai do outro, ele vem posicionado, tá tentando Royce agora buscando o lado esquerdo, vai tentar encontrar o primeiro brasileiro Mas a dona, cara já caiu, nem viu da onde foi Olha só a Tony, vai sobrando agora a Tony, ele vem pra cima Vai tentando fazer a boa, o Shawan já caiu, aquela visão, recupera seu colete Vai indo pra cima agora a Tony, vai tentando fazer a boa Já dropou o Shawan, vai ficando no clutch, agora o jogador de Dezin, o Tony também tá aí Já colocou aquele gelo, já vem na boa, nossa senhora do céu Foi na coutil, tá com vocês, eu quero ver o que vai fazer Olha a Shawan, na longa distância, vai tentando acertar O Royce já tomou a primeira Na passagem, o Shawan tava na espera Isso afeta diretamente aí, né, a moral do jogador Então, vamos buscar aí, eliminar o Tony E vou falar pra você, WG, hoje não tem o edizão pra zicar na transmissão O chat me lembrou isso agora Chat, vai dar muito o Brasil aqui hoje, chat Vai dar muito o Brasil, vai chegando pra L&B agora É pra finalizar, Shawan tá ali também na proposta Tem jogador no chão, tem que já finalizar Royce, toma muita bala, não sabe de onde está vindo Nada muda por aqui Já tem o Brasil Vamos ver, vem na tela, Shawan vem procurando primeiro Já tomou a lei abordoada, já caiu no chão, vai ficando o Royce agora sozinho LD e Shawan não tão brincando em serviço não É aí pra cima agora É pra entrar um set point Ai meu Deus do céu, vai pra cima Olha só o LD, vem buscando confronto Tava ali esperando do nada aparecer Falou, Royce, tudo bem? Oi O Royce rapidamente vai colocando aquele gelo O jogador Tony já foi já finalizado O Tony que não fez um abate E já morreu sete vezes Enquanto os brasileiros vai se segurando Vai tentando fazer a boa Vai pra cima, Shawan É Shawan na do player Vai atrás de Royce, agora não quer saber Vai tentar procurar Já deu aquele gelo piseira Vai pra cima, é no bololo do gelo Vai correndo muito Nossa senhora, falou LD Tá muito ralpado, mas LD já tava Já tava no chão Já foi derrubado Vai sobrando agora Shawan É Shawan com os dois Agora ele volta, ele recua Ele vai valorizar agora Shawan Ele vai colocar toda a sua jogabilidade aproxada Escapa na passagem Vai naquele jump Já tentou fazer a boa Acabou caindo Aí não, aí não Cadê o fair play, meu Deus Cadê o fair play? Aí não, LD Vem buscar aquele jogo maroto Vai pegando o jogador desprevenido Vão indo pra cima Tá com garra, tá com força Olha, o Shawan já dropou primeiro O Shawan já dropou primeiro Não quer mais saber de nada Vai sobrando só Tony Agora pra contar a história Vai tentar pular em cima Agora do Shawan Recua, Tony Recua, o LD já foi contabilizado Vai sobrando no clutch agora Vai pra cima, se encontra Shawan decisivo Vai fazendo a boa Mas o Shawan vai encontrando aqui Mas já derrubou O Royce tá no chão É Royce Agora Vai, 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 vai É, é, é Brasil É, fui E a saço Põe na conta, Luan Dá vizinho e a FF volta aqui Rapazes, é a primeira partida Deu a gente, né, ó Pelo menos Aqui no Free Fire Tá indo bem, né, rapaziada Pelo menos aqui Tá dando orgulho a gente E é isso, ó Vamos pra próxima Em 1x0 E é nóis Bora lá Bora Brasil 5x5, mas vai sobrando o Shawan agora Shawan Tem do outro lado Do Royce Vai tentar buscar agora Aquele empate No agregado Tentar ali Tirar a poluição Mas os brasileiros Vai indo pra cima Vai chegando Mas já foi derrubado O Tony tava na vantagem Tava de 1x5 Mas vai sobrando o Shawan agora E ele vai pra cima também Vai tentar Olha Quase dentro O jogador Vai pra cima do próximo Vai colocando aquele gelo Vai ficando na boa Vai se defendendo o Shawan Vai esperando Os jogadores virem pra cima Eles vão parados Sabe Do peso brasileiro Do outro lado Vai ficando na boa O Shaoan vem valorizando agora Vai tentar dar a volta Vamos ver, o jogador tá parado O Shaoan vai se aproximar Se botar a cara pro Shaoan vai tomar Já subiu um do lado O Shaoan foi pra cima Vai tentar deitar no controle total Porra, alfado Nossa Senhora Abriu pra cá nos agentes Não esquece, passa a cal pra geral Porque semana que vem tem aquela angelicalzinha de cria, hein Ó, eu vou falar Não tem ninguém com código ainda Vai ter que ser na base do diamante Então já vai se preparando lá Ave Maria da briga É isso daí, começa a partida É Clock Tower Vamos pra cima Vai chegar na boa, Royce Já deixou um capa na passagem Em cima de Shaoan Shaoan consegue aí sair bolado Royce nem viu para onde ele foi Mas vai tentar perseguir Vamos que vamos Bora que bora Vai de um lado, vai do outro Vai tentando se aproximar nesse exato momento Olha o LD Ele vem com a malvada Ele vem com a ideia E far play, far play Tem que far play aí dos jogadores Vai pra cima Agora LDzinho já tentou novamente Jogado, passa LDzinho Esse encontro de Brasil e Argentina Hoje no futebol não deu para o Brasil Mas os garotos Aqui no Free Fire Tá mandando muito O primeiro já foi pro chão Vai sobrando LD Agora naquele clutch Vai levantando o companheiro Mas já se aproxima LD Vai tentar ali agora Mandar muita bala Vem pro outro lado Já botou o primeiro no chão Vai deixando na posição de um x1 O jogador agora é Royce Tá sozinho Vai ter que lutar Foi levantado O chão colocado Vai ficando na boa O Brasil vira Já consegue LD já pegou aquele jump maroto Vai pra cima É do Brasil Tá aí Tá aí Xauan e LDzinho Vem chegando para aqui Xauan ralfado Vai ter que recuar rapidamente Vai relar aquele kit Colocar o seu HP em G novamente Vem pra cima agora O Tony já caiu Já tomou meu parceiro É muito rápido Vai sobrando só Royce agora Royce vai tentar fazer a boa O Brasil pode avançar de novo no placar Vai sobrando o x1 e LD Tá no clutch Tá no clutch Agora o jogador Royce Ele vai de um lado Vai do outro Vai tentando agora Vai tentar escapar da bala perdida Ele vai sozinho Acaba se bugando no próprio gelo Já encontrou o primeiro O segundo O Xauan tava lá e fez sapo Vai pra cima O Brasil vai tentar crescer agora na partida Mais do que já está O Brasil vem fazendo a boa É o Brasil É o Brasil Vai pra cima Mas ele Pegou aquela visão O Xauan já pulou com aquele gelo Já ficou na boa Já viu o jogador Já pulou pra cima Foi pra cima Mas quem acaba caindo É o jogador brasileiro Vai sendo agora Finalizado o Xauan rapidamente Royce vai ficando o Tony Eles vão encostando no exato momento A safe vai sendo ali Deu Nossa senhora LD Já fez aquele gelo rapidamente O primeiro já foi O primeiro já foi O primeiro já foi LD vai pra cima Mas Royce leva Pessoas aqui acompanhando a transmissão Bora bater 5k de like aí Vamos pra cima Mostra a sua força Brasil É isso daí Vai chegando Agora o jogador Royce Ele vai tentar fazer aquele front ali sozinho O companheiro do outro lado Xauan Afasta um pouquinho Naquele contrapé Subiu Tentou encaixar aquele capa Não deu Jogadores agora estão juntos Ali ruxando junto O Tommy Royce Vai tentar em cima da LD Também não conseguiu Aquele gelo rapidamente Do brasileiro foi colocado Olha só a LD na tela Ele vem buscando Ele vem Olha quando o paciente Vai se proteger Agora a recupera Que o jogador argentino Vai ficando na boa Nesse certo momento O paciente vai para todo lado Vai segurando Vai tentar Os brasileiros brasileiros Cada um para o lado O Royce agora Vem mal intencionado Encontrou Já caiu o Royce Só sobrou um Caiu a LD Fica no clutch 1x1 1x1 agora Olha só o Xauan Vai para cima Tony ficou Com o Mundial Vem mandando sua torcida Vai flodando o GG LD está aí na telinha Vai procurando O Xauan já foi derrubado Agora finalizado Meu Deus do céu Vai ficando tensa Agora para os brasileiros Nesse exato momento Vai deixando os gringos jogar Vai deixando os gringos gostar do jogo Vai para cima Tony Ele vai tentando procurar Nesse exato momento LD sozinho para resolver Já tentou a primeira portuada Aquele gelo do lado Vai para cima Já tentou novamente Vai para cima Esse Tony Vai tentar buscar Já tocou aquela bala Vai ficando na bota Aqui para mim O LD vai para cima Não quer saber Ele vai para o combate É combate na tela O LD vai só esperando O Tony para o outro lado Royce derruba Xauan Xauan está no chão Agora vai se proteger Não vai sobrando Agora só o LD Vai ficando no clutch Vamos ver o que vai fazer Está sozinho o player Ele está sozinho agora O LD vai ter que trabalhar Esse M10 Vai trabalhando Esse M10 Vai para cima Mostra que é Brasil Vamos ver LD vai esperando ali o puro Já tentou aplicar a primeira Vem pelo lado esquerdo Rotaciona Muda o lado do jogo Sabe que está na vantagem LDzinho já colocou o primeiro no chão Mas que linda jogada LD Vai tentando buscar agora Ele pelas costas Não deu Não deu O LD vem na boa agora Vai tentar encostar O jogador vai a passagem É do Brasil No amor de Deus Eles querem adentrar o set point Vai para cima É no cima É no TTT O Shaoan vem ralfado do outro lado O LDzinho já consegue derrubar o primeiro Olha o Shaoan agora vai ficando Com o jogador vai sendo derrubado Vai ficando um X1 agora na telinha Vai finalizando rapidamente É clutch duplo para vocês LD Já tentou de ump Mudou Avançou Vem para cima No contrapé Já tentou aplicar o satisfatório Já vi a passagem Nossa senhora É sem som Então podem ficar tranquilos aí 100% na integridade do campeonato Tudo certinho LDzinho mesmo Que hoje está abençoado Não tem mistério É mas já foi derrubado No exato momento Vai ficando na boa Vai sobrando só o Shaoan agora Vamos ver Que vai aprontar o Shaoan agora A torcida vem A torcida chama Shaoan vai para cima do primeiro É fair play Nada meu parceiro É tiroteio É TTT O primeiro foi derrubado Colocou a Cringelo Vem no contrapé Já tentou O jogador está indo para cima Fez o gelo Já tentou Já vai finalizando rapidamente A clopou a Cringelo Se protege Vem voltando Vai ficando um X O agora O Shaoan vai para cima Ele vai com vontade Vai com emoção Eu sou brasileiro É com muito orgulho E muito amor Diz o Shaoan Agora ele pula para a esquerda Vai ficando sozinho direita Vai tentando acertar o jogador É gelo na frente Ele vai ficando posicionado Vai tentando Para recriar aquela oportunidade É uma oportunidade Que o Shaoan precisa Para falar Aqui É a bala Vai deixando o ralvado Mas o jogador rapidamente Se restabelece seu HP Ficou na boa Abunçou aquele gelo Os jogadores vão trabalhando junto No exato momento Ele vai tentando Para o jogador do Shaoan Vamos ver Os jogadores vêm pela perua Vai tentando buscar O Shaoan já vem aqui para a escada Já recebeu ele Como na bala Já ficou na boa O primeiro já foi para cima Vem tentando dar aquela volta No exato momento Já caiu o primeiro O primeiro já está no chão Vai ficando agora Olha a Shaoan Vai para cima Já foi É tu É tu É tu Brasil Davizinho FF Rapaziada 2x0 Meus amigos O que a Dezinha está fazendo Com essa 12 O que o Shaoan está fazendo Com essa Umbi meus amigos O Brasil está amassando Para a última partida Ou será que vai ter mais Se a gente ganhar já era Para cima deles Vamos ver se vão tentar agressivar Porque isso é a essência do 2v2 É isso aí O primeiro já foi para o chão Quem caiu é o jogador Shaoan Vai soberano o LV agora Sozinho agora Aquele clutch Mal começou Já está no clutch Vai tentando buscar Agora pela esquerda Vai pulando Vai tentando buscar Aquela informação rapidamente Ele com uma M15 Vai tentar chegar no loot Do companheiro Mas já encontrou o jogador Já pulou para cima Já tentou Nossa Nossa senhora LD Maravilhoso o LD E já vem chegando o jogador Vai tentando pegar ele Pela retaguarda Pela cima Vai pulando O LD só assim Vai tentar trabalhar Ele vai tentar de um lado Vai tentar do outro Já viu o jogador na passagem Mas o LD não desiste Ele vai tentar aquela bala única É para finalizar O jogador vai para cima Dando o tiro de tudo Contegido Ele quer ganhar de qualquer forma O LD vai conseguindo estrapar Vai ficando na boa Olha só Giro para um lado Giro para o outro E aí Royce O que você vai aprontar Meu parceiro Já tentou Alton Lolo No jano Ele leva a lua Mas não é Já conseguiu dividir Olha só Já deixou o primeiro ralvado Vai tentar pular para cima dele É no contrapé Vai tentar o LD O LD chegou para fazer aquele suporte Já derruba E agora Royce Vai viver do que meu parceiro Vai viver do que Só ficou sozinho no clutch Agora ele contra o Shaoan e o LD Já tomou a primeira bala 132 Recupera colete Rapidamente Vai tentando dar aquela volta agora Vai tentar chamar ali a valorização Enquanto o Shaoan e o LD Vão para cima Não querem nem saber Vão já empatar esse jogo Vai tentar Vai tentar Rila aquele kit O Shaoan chega Vai para cima Tenta fazer a boa Mas é Tentar buscar aquela posição Já colocou aquele gelo Vem tentando a passagem Consegue passar O Shaoan já entra para dentro do galpão Vai ficando de boa Só o Tome Consegue derrubar o LD Vai sobrando O Shaoan consegue derrubar agora o Royce Vai sobrando agora aquele clutch maravilhoso Vai chegando junto Vai tentar finalização Colocou aquele gelo Vai defendendo Já finaliza Coloca gelo novamente Shaoan vai para cima Agora deixar o fato É muito rápido o jogador brasileiro Ele vai tentar fazer a boa No pé sem o tempo Tomando a bala Vai para cima Vai para cima Vai para cima Mas Tony ganha Essa trocagem brasileira Pode recuperar a qualquer momento Olha só o Shaoan Tomou bala da esquerda Já pulou no jump Já tentou no anti-aéreo Mas ele foi derrubado Vai ficando na boa Para o LV Vai sobrando no clutch Sozinho o Tony Está aí tentando buscar aquele pixel LV rapidamente Coloca aquele gelo Fica de boa Vai ficando na boa agora Olha só o primeiro Pode tomar Vai ficando para aqui Recua Vai para cima O primeiro já caiu Vai voltando para o outro LV rapidamente Não teve fair play Encontrar mais aí Essa maneira compacta de jogar Se espalhar demais Os gringos já entenderam Essa madeira E Shaoan está no chão O Shaoan já cai Já foi final 100% qualificado Pode ser agora 150 de HP Vai de um lado Vai do outro Consegue sair Desse bololô Vem um jogador pela esquerda Outro pela direita É quatro Aquela oportunidade marota Agora os brasileiros Vai para cima Já tentou também de M10 O jogador Tony Ele está abusadinho hoje Ele vai tentar criar Shaoan Vai chegando na boa O primeiro Já foi contabilizado Foi o Royce Vai sobrando de clutch Agora Tony Enquanto o Shaoan E LD vão aí tentar crescer Na partida agora Três rounds Olha só o LD Ele já vem preparado A M10 na avaliada O Shaoan com a M Vai para cima Vai para cima O brasileiro gosta Porque dá para ir para cima Já viu ali a visão Ouviu Quem está com ele é Shaoan Shaoan vai para cima Agora ele vai tentando O Royce Agora derruba o Shaoan Shaoan consegue ali se livrar O Tony já tomou balaço Vai sobrando no clutch Agora sozinho O jogador Royce Ele agora utilizando ali A caixadinha marota Mas o Shaoan Estava lá Põe na carga Vai conseguindo aí Se desvincular Aí a rapaziada do Peru E da Argentina Conta o Brasil O Brasil está vindo Como empenhado Estão sangue no olho Estão entrando em campo de batalha E mostrando que vieram Para fazer a boa LDzinho mais cedo Ele confirmou Que é 3 a 0 Já tirou aquele gelo Vai para cima O Shaoan derrubou primeiro Vai sobrando agora Só o Royce Ele vai ficando no bololo Vai para cima Na tranquilidade A gente vai bater 6k E vamos que vamos WG É isso daí Está na tela Vai chegando o LD Já tomou a primeira bala Vai ficando agora Tony Enquanto o Shaoan Vai sobrando no clutch Vai Tony Royce agora para cima LDzinho vai sendo Agora já dizimado Já foi finalizado Só sobrou o Shaoan Agora conta 2 Quem fizer Vai adentrar os 5 pontos E sai tentando aqui no pé esquerdo Quase acertou Não deu Ele vai correndo Para cima de um Não vem ali no gelo O primeiro O segundo Royce Tome Começando a ficar um pouco mais equilibrado Para ambas partes E Luan É um hábito de se preocupar Porque os jogadores Aparentemente Vão gostando muito da partida É WG Agora vai ter que ser tomada Uma decisão Se os jogadores Acabam splitando ali Vai um para cada lado O Shaoan E LDzinho Eles tem mais campo Para poder cobrir Pega mais informação Porém Acabam ficando mais vulneráveis Ali nas trocações Jogadores gringos A todo momento Estão jogando juntos Compactos E isso está dando muito bom Vamos ver Qual vai ser a atitude Agora dos players brasileiros Para virar o jogo É isso daí Vai sobrando para que Agora vai para cima Já foi derrubado O que será que A retomada E agora O que será que vai acontecer O primeiro já foi derrubado Vai crescendo Na partida agora O Brasil Já finalizaram O Royce Vai sobrando o Tony Ele está sozinho LDzinho vem chegando M10 One para o outro lado Acabando sendo derrubado Vai sobrando o clutch agora É um x1 na telinha Para vocês É para finalizar É para tentar O seu set point É para tentar O set point Vai para cima Brasil Vai para cima Brasil Vai para cima É bala Para cima dele Já viu pela Moco O jogador está tentando Ali errei lá aquele kit Vai ficando esperando Ali o LDzinho Vai para um lado Ele perde Talvez pode ser o Shawan Mas Shawan já fica posicionado Tem que tomar cuidado Com as costas Vem para cima Vai valorizando agora Os jogadores Vai tentando aí o Shawan Já colocou aquele gelo Já foi para o bololo Vai saindo para cima Já tentou ali Olha o primeiro A primeira deitada Não consegue Não consegue Não consegue Mas já caiu O Royce já foi para o chão Vai sobrando agora Só o Tony Pode empatar agora Nesse exato momento Ficou no clutch Está sozinho Com 5 de HP LD se põe na conta É do Brasil Acabou Vai Shawan Vai Shawan Vai colocando agora Ali vai tentando Buscar aquele primeiro Vai tomando muita bala Nesse exato momento Já tentou aquele contrapé Maravilhoso Vai ficando na boa Agora jogador O Shawan vai indo para cima Ele está com vontade Já vai tentar Trofar o primeiro Mas ele já foi deitado Vai sobrando agora LD no clutch Vai tentar chegar aí Para fazer a boa Vai para cima Jogadores juntos O Shawan já foi contabilizado Vai sobrando Só agora É um 2x1 Agora LD Ou LD É um x1 É um x1 LD sim Vai fazendo boa jogada Agora ele faz a boa Vai ficando ele em Royce Agora vai tremer Royce Vai tremer Royce O Royzito Volta para casa Vamos ver se é isso O Brasil vai chegando agora Exato momento Jogo LD agora valoriza Jogador tentou passar LD já tentou aplicar Nossa Vamos Vamos Brasil Puyasato LD Você é Absurdo demais Garoto Dá a vizinha FF e volta E rapaziada Não deu Não deu Deu ok Brasil rapaz Brasil Para me deixar mais feliz hoje Porque no futebol Na moral rapaziada Oi véi Ó Comentei só que ficou muito triste Deu vontade de chorar Quase eu chorei Tinha tempo que eu não ficava triste assim Eu acreditaria demais Que a gente ia ser campeão Mas acontece Importante Rapaziada Vocês não tem ideia É de Zing Pegaram os melhores jogadores da linha Que é o Royce e o Tommy E passaram 3x0 O que foi isso é de Zing Você é maravilhoso Eu acho que você é maravilhoso Mas vocês jogam demais O que você fez no final aí é de Zing Na moral Tchau 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 Tchau